Oi, tudo bem? Você conhece o repasse fundo a fundo? Já ouviu falar desse termo? Quais são os principais fundos municipais e estaduais? Saúde, educação e assistência social. Existem outros fundos, mas esses são os principais. Por exemplo, na saúde, o fundo municipal de saúde ou fundo estadual de saúde tem um repasse que é o repasse do custeio, que são valores destinados ao bloco do custeio. Esses valores são destinados para o pagamento da folha da saúde, os encargos da folha e a manutenção do estabelecimento de saúde. Esse repasse, mais de 90% do que aí é acreditado, em nada tem a ver com política, com emendas, com politicagem, com cores partidárias. É tudo gestão. Gestão. E vários municípios não estão recebendo o que deveriam receber. E a falha é uma falha na gestão. Também nós temos na assistência social o repasse do SUAS, que também é destinado para o custeio das atividades de assistência social, do assistencialismo. Destinado a estabelecimentos como CRAS, CRES, Cento Dia, Cento Pop, Unidade de Acolhimento e por aí vai. Também gestão. Também nós teríamos aí o repasse, por exemplo, da educação, que tem vários. Um deles, o Fundeb, que é destinado ao pagamento dos profissionais e a manutenção do estabelecimento de ensino. Tudo gestão.